Eu quero inventar a raça a gente põe agora! Seca e destrói! Bom dia, bom dia! Aí, 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 aí! Olvez-se! Ol transformar! Olvez-se! Olvez-se! Olvez-se결! Olvez-se! Somliga! Olvez-se! Olvez-se! A CIDADE NO BRASIL 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 Seja, 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 seja Seja, 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 se Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Amém. Valeu! Obrigado!